Isto é uma borracha para comprar ali outra. Não precisas de comprar, fica assim. Qual é a marca que ela gosta? Ah, não mais para a marca. Então. Põe-me o SS5. Põe-me o SS5. Mais. Pois não conhece nem aqui os euros. E euros? O que é que eu vou dizer? Moedas. Porque é uma pessoa que nota-se que tem boas possibilidades. Que gosta. E quem é que não gosta? Mas é literatura. Porque não é daqui, não é mais... Não, mas nunca é tanto. Tu és um santo meu, a sério. Quando é ali, quem mostre toda a gente que potes e atacas toda a gente. Portanto, aqui nestas tratinhas. Faz um santo. E? E? Qual é o problema? Brincadeiras. Tu és um insuasso. Mais. Põe ali um diamante. Aquela cor dessa está. Ah, que coisa. E nada de ruim? Estas são bonitas. O que é que és que vou pôr de ruim? Ah, vou pôr aqui. Põe aqui a coroa e escreve aqui. A drama queen. Que ela não tem nem o título de drama queen. Pronto. Met-lhe aí. Dela fazer grandes filmes por causa do tabaco. O que eu vou pôr? Hum? Trama queen? Não. Vou pôr aqui a caixa com os cigarros lá dentro. O que é? O que é? Met-lhe. Ela fica... O que é? Met-lhe a caixa de tabaco. A caixa dos óculos dela com o tabaco lá dentro. A tampa virada aberta. Pode contar assim? Sim. Quantos são? Cinco? Sete. Seis. Quatro. Cinco. Seis. 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 Têm assim umas bolinhas, não é? Têm uns efeitos, sabes? Percebe-se? Percebe-se. Mais. Não queres pôr horas então? Micrófone. Escreve aqui. Têm o chave aí. Mais. Cadê-lhe? Muita delicavel, tem uns pôr isso. Faz-lhe um meridinho já agora também. Um meridinho, uma areia. Uma argolinha, enfim. Mais. O que é isso? O que é isso? É isso, é isso. Isso é não. Olha, vai apagar isso agora. Dizias, estou para banho. Não sei porquê que eu deixei-me sem isto. Não sei porquê que eu deixei-me sem isto. Tentão. Pois é, não me parece os peitos aí, sabes? Aí, assim, tudo fora. É para ter piada. Olha, não, deixa estar. É que é piada isto. Tu olhas para isto, é isso terrível. Tipo, não olhas para isto, é isso. É aí, tem o folho. Isto é piada. Mais. Não sei. Eu ponho os euros. Já está fixo. Não posso pôr os euros? Não, o que é que eu lhe vou dizer de dizer? O que é dela é dela? Que gosta de dinheiro, porque está só para dizer... Porque diz, ai, eu ganhava não sei quanto dinheiro. Eu tenho que sair daqui com muito dinheiro. Eu quero ter os bons milhões. Já não entendo isso. Está para ter mal com o dinheiro. O que é que isto faz? Pronto, por isso meu meco vai dizer isso. Tipo, não brinco. Mas diz, não estou de brincar. Sim. Que sabemos também que queres sair daqui com uma boa quantia, como todos nós. E que tu és um pessoa que, pronto, que vive bem. Que tem boas possibilidades. Nota-se que tem boas possibilidades. O que queres pôr-me? Põe aí um cifrão. Cifrão? Sim, é dinheiro. É o do... O que é? Isso é uma pauta. Então como é que é um cifrão? É isso. Mas porra, mano. Mas nem sei. Vou dizer isso. Eu não... Por que que eu vou dizer isso? Não ponha. Faz tu. Por que que eu vou dizer isso? Diz isso. Porque ela é uma pessoa com muitas poços. Está bem. Isso eu já sei. Já toda a gente sabe. Por isso não. Ela dá, ela se diz. Ela gosta. E diz o meu casaco de 500 euros. Meus sapatos de 300. De Sparoff. E da Guess. Eu escrevi aí. Guess. Eu acho que está fixe. Está. Está. Os desenhos são fantásticos. Olha, o cifrão é porque tu só pensas no coisa. Porque ontem dizeste que ganhavas não sei quanto lá fora. E ficares toda a deseada de ter dinheiro. Pronto. Ter perdido tanto dinheiro. Ter perdido tanto dinheiro. E culpaste não sei quem que ter perdido tanto dinheiro. Cheio de brincadeira. Não digas assim com tão grande cifra. Pronto. Pronto expor. Está bem. Está um bocado feio, não é? Põe mais. Põe mais. Sim? Sim. Põe mais. Estava-me disse que pensava feio. Pronto. Está cheio? Não. Põe mais já. Põe mais. Põe mais. Tem mais um aqui. E outro aqui. Não. Aí no meio não. Aí no meio o que é que temos de tu mais? Não sei. Desce? Deixas que ver. Não deixas. Não vais para o Marques. Marques não se pode colocar. Como é que está o fio dela? Sem marcas. Está cá para desenhar o fio dela? Sem marcas. Agora o nome do fio, em vez de depois a marca, depois ia entrar-me aqui. Pode ser. O que és? O que é? Não sei escrever. Escreve aí. Queen. Não sei se é que um vez é isto. É bom. Trê. Na. Queen de Rê. Sim. É isso. Não sei se é quando é. Acho que é assim com dois. Se não for, olha, vai dar tudo ao mesmo. Atrabalhaste tanto, meu desenho. Não vou. Não vou. Estás a dizer as ideias. Porque este é do autor. Claro. Por influências. Mas o que é que é de um drama queen? Ela é rainha. Mas é rainha dos dramas. Pronto. Está feito. Não vou. Se você está indo até a piada, realmente. Estou muito apanhado a senha que eu fiz, não. Está bom assim? Está. Está por aí. Já está mais. Mais cómico. Animal? Eu ia ter uma cena. Um micro. Faz pouco que um micro para mim? Por quê? Não, ele canta, é? Ah, mas... Ai, não, uma coisa de... Umas palavras só. Ok. Ah, já sei uma coisa fixe para pôr. Não falta o musical. Mas é, mas pode ser que está a ver. Tu has dado o Bruno, não sei nas... Que ele não sabe bem desenhar. Venha-os ver a sua cara. Ai, Beto, eu não fui ver os desenhos. Sério, está com a camisa lá, não é? Fica-te muito gira, Beto. Mas estou com a camisa lá. Por causa é gira. Bom, vamos lá para o restaurante. Nós te vamos ajudar, sabe? Ontem nós alguém arrumamos a noite.